Como é que é a história, o Terrorizando tá fazendo coisa errada, fazendo coisa ruim com os outros? Ô, o que é isso que tá acontecendo nesse meio, mano? Toda hora eu me exposto diferente de alguém, é a treta com alguém, é ter que processar um outro, tem que meter o outro... Eu estou completamente perdido, então vamos ver. A galera falou assim, Cor, Terrorizando fez mais uma vítima, o negócio do para a catnip, o tira a catnip, tá ficando cada vez mais absurdo. Tanto que eu ia falar pra vocês, que é assim, eu vou já dar o aviso, falando que esta brincadeira já chegou no pessoal da gringa, né? A galera falando, mano, eu acho que a gente já tá passando um pouco dos limites, talvez venha algum problema aí. Eu ia falar pra nós parar um pouco, agora eu tô falando... Eu sei que eu estou no memes, eu sei que a galera tá tipo, ai, ai, eu vou paca de nem, eu sei, mas ao mesmo tempo, talvez isso pode dar um problema. Eu acho que está na hora da gente dar uma maneirada, ó. Tá na hora de usar o freio? Vamos com calma, tá bom? Então vamos ver o que aconteceu aqui. E antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreve-se no canal, ativa o sino. Não sei se vocês não perdem nada, considero que são dois vídeos novos todos os dias, elixiramente aqui. Um ao meio-dia e outro às seis da tarde, tá bom? Vocês vêm aqui, que vai ter vídeo meio-dia e seis da tarde, tá bom? Então vamos ver o que aconteceu aqui nesse negócio, o que o Terrorizando fez agora, meu Deus do céu. E antes de nós irmos, eu quero falar pra vocês dessa coisa linda e maravilhosa que está aparecendo do meu lado aqui. Olha só que coisinha maravilhosa. Que é a promoção na loja, a respeito de um moletom, você ganha uma camiseta grátis. E também leva um pôster autografado meu ali, de binde ali, ó, na faixa. E eu vou explicar pra vocês como que é a promoção. E eu vou mostrar pra vocês, pra a galera falar assim, Cor, nós estamos com dúvida, não está conseguindo comprar. Então, ó, tá vendo aqui a promoção, né, que você pode ir agora, loja.com.br barra core, tá aqui, né, que a gente fez esse full print lindo e maravilhoso do Follow Me. É justamente homenagem ao FNAF 3, o Shadow Freddy atrás, tem o homem por trás do ruim ainda, né. São duas estampas em uma, o negócio é bem da hora que a gente montou pra vocês. Vou tentar ser meio rápido pra vocês também, não culpar tanto tempo do vídeo. Mas, ó, é o seguinte, você tá aqui, ó, loja.com.br barra core, E tá aqui, né, os boletons que voltaram, né, olha só, tem vários boletons. Não precisa ser só esse aqui, esse aqui, esse aqui é por tempo limitado, né. Então, tipo, não vai ter mais dele, é comprar, quando esgotar ele vai embora, igual o outro full print foi. Mas tem outros que você pode pegar também, ó. Aí, ó, tem outros aqui, prim, pão doce, aquela coisa toda. Vamos pegar esse aqui, ó, que eu gosto muito dessa estampa aqui do Save Them. Aí, beleza, tá aqui, você escolhe o seu tamanho, só tô colocando aqui, você põe em adicionar o carrinho. Adicionando o carrinho, já vai ter o pôster. Ele tem esse valorzinho, mas ele não está contando aqui embaixo, entendeu? Não está contando, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês voltam, e aí vocês podem pegar uma outra camiseta. Ah, vou pegar uma outra camiseta aqui, vamos pegar aqui, por exemplo. Pegar essa aqui do maravilhoso Circo Digital. Olha que lindo, já vamos pôr aqui, ó. Adiciona, e aí, putz, meu Deus do céu, já tá com o negócio aqui, né, pô? Olha só que caramba, você vem aqui, adicionar cupom, e aí você escreve, ó, uma camiseta, que aqui já tá, né, pra colocar, e você põe em adicionar. Ele vai verificar, você envia, e aí, ó, já vai tá com o preço aqui embaixo, né, vou mostrar pra vocês, ó, vai tá com o preço só do blusão, né, do nosso monetom. E você pode ir vendendo as seis vezes e tudo mais, e você finaliza o pedido. Você escolhe a camiseta que você quer, mas, ó, vai lá, põe a blusa, aí depois põe também a camiseta que você quer, e aí já vai vir o pôster. Você comprou o moletom, já vem o pôster junto. E aí a camiseta você escolhe, você pega qual você quer. Aqui, ó, que a gente já até montou, ó, olha só que bonitinho. Tá aqui, ó, olha que coisinha linda. Tá aqui, ó, gente, até com um negócio bonitinho aqui. Isso aqui foi a loja que mandou, né, mas dá pra você fazer também, ó, e colocar, né, um negócio de proteção, todo, ó, pra você pendurar na parede, tem tudo aí bonitinho pra vocês. Então, ó, é por tempo limitado, vai agora, loja.com.br barra core. Espero que agora tenha explicado e vamos pro vídeo. Eu acho que o Teorizão não fez nada, quem faz as coisas é o Félix, né, vamos ver. Vai lá, custa nada, né. Pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra conferir, pinta enorme. Eu tô falando do novo jogo chamado Cusinville. Cusinville? A vila na bunda. Já tem um bichão lá. Na bunda, viu? Ai, meu Deus do céu. Traz o negócio aqui, já tá... Ai, meu Deus, vai ser muito bom. Ah, tá. Olha como tá esse gráfico, cara. 140p. Tá muito bonito. O senhor Wilson, reference? Temos um elevador. Parece não estar funcionando. De onde? De onde? Pra onde que eu vou? De onde que eu vim? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Tá, temos câmeras de segurança. Virou FNAF, mas já tô adorando. Virou FNAF, mas já tô adorando. Sim. Sim. É isso. Ele não é gratuito, tá, gente? Meu Deus, peraí. Em quantos Cusin tem ali? Tem quatro? Mais ou menos. Pra quem quiser ter alguma experiência com ele. Ó. Câmera? Eu vou falar... Vou falar... Vou falar... Isso aqui eu acho que foi do Ender Builder, essa palhaçada aqui. Deixa não. Caraca. Tá, eu não consigo passar por aqui. Caramba, o curridero não. Minha mulher não deixa não. Minha mulher não deixa não. Temos que achar essa chave aí. Bora ver se a gente acha. Terror do Zando procurando. A chama, ô, finalmente. Sumiu? Ih, o monstro fugiu. O monstro saiu da livre, putz, querido. O joia e vilão. O Snorlax. O Snorlax 2, né? O Snorlax.z.z. Que rabão, rapaz. O Snorlax com hepatite fugiu, véi. O Snorlax com hepatite fugiu. O Snorlax cheio de mijo. O Snorlax mijado. O Snorlax não entrava aqui nunca. Isso aqui tá fedendo a mijo esse lugar. Isso pra mim é intolerável. Ela tem uma saída aqui. Que isso? Meu Deus do céu. Não, pera aí. O Félix pegou esse pitro aqui. Uma saída. Cadê esse pitro? Esse pitro aqui, ó. Nunca. Isso aqui tá fedendo a mijo esse lugar. Isso pra mim. Esse pitro aqui. Nossa, se ele soubesse o que ia acontecer com a vida dele. Meu Deus. Este pai troll aqui. Não, vocês falam. Não é o pitro, Cor. É o pai troll. É o pitro. Só que aqui ele tá com 16 anos, eu acho. 17. Mano, um pitro absurdamente dovinho de tudo. É intolerável. É intolerável. Tem uma saída aqui. Pra mim é intolerável. Não. Não consigo ir embora. Opa, ursinho? Não! Obrigado. Olha, tem outro bicho aqui. Olha que massa, cara. Olha os mascotes bem feitos. Achei lindo. Sabe, não é qualquer coisa. Ouviu? Ouviu bem? Ouviu bem? Ah, não. Não, tá muito escurinho. Tá escurinho. Eu não quero. Ô, mano. Para de ser cagão, caralho. Caraca, olha o tamanho desse lugar, véi. Ah, mano, eu quebro com as coisas mais idiotas. Mano, se o Félix fizer um dia só o Baby de Gato Edition, eu vou quebrar do começo ao fim, cara. Eu quebro muito, véi. Eu quebro muito com o Animal City. Eu quebro demais. Cara, que jogo legal, que jogo legal, que jogo legal, que jogo legal. Me beija na bunda. Ai, que dia nisso. Ai, que nojo. Miau, miau. Sabe, desgraça! Meu Deus. O gato com o olho na boca. Quem teve essa ideia de Jerico também, né, véi? Putz, grila. Verdade, né? Nossa, terrorizando. Não sou tão feio assim, não, cara. Que isso? Quem falou isso aí? Foi a lobinha? Tá vivo na bunda. Eu não entendi. Abre o olho. Essa lagarta aqui monstruosa tá olhando pra mim. E aí, gay? Tá tão sério por quê? E aí, gay? Ai, caraca, eu ganho isso. Isso é uma coisa que me dá muita agonia. Cuidado com o ser do doce. Para a lagartinha de olhar pra mim. Ai, eu não posso... Que isso, véi? Eu vou comer tudo. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma. É verdade, né, Félix? Tá impossível. É roxa. Você é burro, cara. Que loucura. Não, não é roxa, não. Pera, se eu errar muito, eu morro. Ele é daltônico. Tem um jogo, né? Chamada 2, 3, 2, 1. Que isso? Ele virou tira a Félix. Tira o Frank e come só o Catupiry. Eu tiro só o Catupiry e come só o Félix. Ele gosta. Que isso? Caraca, tá morrendo. As pessoas estão perdendo os limites, meu Deus. Os milites. Que isso? Agora o Terrorizando quer pegar o Félix. Eu não assumo o CBO. Não quero. Eu sou casado. Muito bem casado. Para que essas palhaçadas vocês vão fazer naquele outro site lá que não pode entrar, que vem de vidro. Não pode. Não é sério. Não façam isso, pelo amor de Jesus Cristo. Bande louco. Aqui não é tão pro YouTube. Aqui é pra família. Imagina, alguém entra na sala de casa e vê um negócio desse. Que pouca vergonha. Que pouca vergonha. Meu Deus. Isso. Conseguimos. E aí, meu cão do caralho. Não é enrolação. Não é meio burro. O que é adentrar em mim? Perguntaram ao Dalai Lama o que mais se surpreende na humanidade. E ele respondeu. Não comam salsicha. Coloquem. Na bunda. Que isso? Mano, esse Terror do Zan. Calma, calma, foguentinha. Nossa, tem um buracão aqui. Terror do Zan. É impossível. Uma lanterna. Típico jogo de terror com lanterninha. Ai. Meu coraçãozinho. Ó. Tem alguém me olhando. Tem alguém me olhando. Não, não. Quem que tava me olhando? Que isso? Nossa, agora ficou assustador. Agora piu um teleçote. Ai. Ih, olha lá. Ai, meu Deus. Como é burro. Não, não é pra apagar. Oi, minhoca roxa. Ela subiu. Ela subiu. Desceu. Ela subiu. Não, moça. Não se mexe, não. Moça. Não é um espírito. Da floresta que vai cantar com os elfos. Uma canção sonar pra mim. Quê? Ele tá jogando muito RPG do terror do Zan. Ai, eu pisei no cocô. O que que tá acontecendo? Pisei no cocô. Meu Deus. Que assustador, véi. O que que essas minhocas tão mal da vida? É falta de remédio. Nosso olho dela tava até caindo. O ruim, né? Tava caindo teu olho. O ruim aconteceu aí pra variar. Ó, nós temos um minhoco. Calma aí, paizão. Calma aí, paizão. Ele sumiu. Aquela minhoca sumiu. Ela sumiu. Ô, eu tô com medo desse uly-bully. Esse bicho aqui. É ele que apareceu e com o meu funcionário lá. Ó, tua malaca. Ó, tua malaca mijada aí. Ai, que susto. E agora eu vou ficar esperto, né? Eu não vou ser burro. Porque eu fiquei olhando como um imbecil. Fabuloso. Ixi, eu tenho que fugir dele. Então vamos lá. Pula em mim. Aí, vem tudo mijado ele. Max, tomar de quatro. Tira, Max. Tira. Que? Tira, tira. Tira essa parte, Max. Tira, tira. Max. Grande pra caramba. Nossa, adorei. É simplesmente de graça. É só isso. É for free. É, galera. Quer de graça? Aê, vamos lá. De graça. Aê. Exato, eu falei. Não tem sentido nenhum. Eu não sei nem quem é, Max. Quem é, Max, agora? Vocês estão colocando tantas pessoas nessas bagunças. Eu já me perdi no personagem. Eu já me perdi no personagem aqui. O que está acontecendo? Tem quantas pessoas agora nessa bagunça aqui? Vamos lá. Ah, é o editor do Terror dos Andres? Só se for, né? É o editor dele? Pô, pelo amor de Deus. Eu já estou me perdendo aqui no negócio. Daqui a pouco vai ter... Mano, eu tenho medo. Vocês param com isso, hein? Vocês param com isso. O dia... Eu estou falando. Pô, já fazei. O dia que encontrar alguém aqui do Goda Brincadeira, o Félix vai ver. É, estou vendo. Segue a gente. Aí vai vir um diálogo. Será que é isso? Entra. Entrou mesmo. Na bunda. Conseguimos. Esse ponto foi meio chato, gente. Que merda, hein? Fechou ali, ó. Fechou ali. O que foi que fechou? Acho que foi Satanás que fechou. O que é isso? Ai, de malé. É, hein. Aqui tem malé. 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 Nossa. Abriu para algum lugar? Abriu ali. Que isso, te ordozando? Exit level, produto ladinho. Que mamãe. Vem, Zvon. Let's get back. Sai, Satanás. Eu tenho que ir embora para casa comer caldo que minha mãe fez. Você não sabe cozinhar como ela cozinha. Quê? Isso foi muito específico. Isso foi muito específico. Eu estou preso aqui. Por favor, seja aqui. Por favor, chegue aqui. Já estou cansado de correr desse bicho com hepatite. Esmólics hepatitoso. Esmólics mijados. Código. Você está de brincadeira que tem código? Faz um L agora em Reis. Ó. Oito, sete. Use. E delícia. Rápido. Ali, ali. Eu estava muito perto. Eu entendi. Agora eu entendi. Ai. Ai, meu Deus. Ai, ele está aqui. Eu consegui. Meu amigo. My little friend, né? Caiu. Ai, ele está aqui em cima. Sai, mano. Ele está de todos os lugares. Eu estou malata. Não, ele tem um bom elevador. Mijado. Olha, muito bom o jogo, tá? Só alguns puzzles ali, esse finalzinho. Tipo, você volta muito perto. Mas, cara, jogaço, jogaço. Vamos esperar o jogo completo. Muito bom, muito promissor. O jogo é bom mesmo. Esse é bom mesmo. Mas tem algumas coisinhas ainda meio memes. Mas o jogo é bom. O jogo é bom. Esse jogo é legal. Eu joguei o Joyville. O Joyville. O Joyville. Eu joguei o Joyville. É bom de bairro. Olha, vamos lembrar de novo. Vocês parem de ficar incluindo tanta gente. Sim que, ó. Você para, Fex. Olha aí. Já estou avisando. Você está impossível. Porque é simplesmente, não. De graça, né? Que elas acontecem as coisas. Enfim, pessoas. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado. Mais uma vez, vão no canal desses filhas da mãe aqui. Deixa o gostei. Escreve o canal. Ativa o sino. Vão lá falar que eles estão impossíveis. Que daqui a pouco nem processo vai parar esses meninos mais, tá? Daqui a pouco a galera vai ter que resolver de outra forma. E aí não vai ficar... Vai acontecer coisas ruins. Enfim, deixa o gostei. Escreve o canal Ativo o sino. Muito obrigado por ter assistido. E tamo junto demais. Manda coisa aí que nós vê tudo. Essas palhaçadas também. Obrigado e até a próxima.